Unicon Zombie Apocalypse Estou a gostar bastante de fazer esta muralha De facto estou a gostar muito Estou a gostar tanto que eu me empolguei E estou a deixar a muralha como prioridade Antes de fazermos a nossa casa aqui no jogo Mas enfim Vamos esquecer disso que o vídeo não é Não é sobre isso Vamos começar a construir Neste vídeo já quero começar a construir o mais cedo possível Vou só pegar aqui Estas Undymes aqui só para não ficar a atrapalhar Vou ter que pegar também um pouquinho De madeira Deixa-me só colocar aqui o capacete Vou colocar aqui um pouquinho de madeira Vou pegar aqui nestas Não vou pegar aqui nestes 4 packs Já tenho aqui alguns materiais Vou precisar de mais algum e depois venho aqui pegar Estas aqui estão vazias Vamos pegar aqui Vou precisar também Vou precisar também De diurito polido e escadas De diurito polido Talvez eu precise um pouco mais Talvez Vou fazer aqui Já 4 packs de diurito Vou fazer já aqui Estes 9 Vou já fazer aqui estes 9 Vou já encher aqui o meu inventário de diurito polido Enche Andamos aqui o suficiente Já está a noite de ser outra vez Bom Ainda não posso dormir Vamos lá Passa rápido Pronto Passou Já passou Então vamos agora começar a construir Ok Vamos começar pelo que eu estou planeando Deixa-me só Reorganizar isto Isto aqui estava a fazer uma confusão enorme Eu não gosto de ter isto aqui desorganizado Vocês sabem que eu Sou perfeccionista Às vezes até demais Deixa-me só Recolocar isto aqui tudo nos eixos Só que é Vou colocar aqui Vou colocar Aqui Assim Eu gosto de ter tudo organizado Não me perguntei porque Eu não me consegui entender com o inventário desorganizado Assim está melhor Vamos então começar a detalhar aqui as nossas torres Bom Eu pensei em fazer o seguinte Deixar os detalhes um pouco mais Ah Perou Perou Agora que eu percebi Eu vou precisar de um pouco de carvalho escuro Ok Deixar aqui estes 5 packs aqui Eu vou precisar de carvalho escuro também Principalmente de escadas Ok Vamos pegar aqui já a lista aqui ó Escadas Vamos já pegar aqui no bloco também Eu de facto vou precisar principalmente da escada de carvalho escuro No momento É verdade Estou a precisar mais Ah De carvalho escuro agora no momento Do que no de origem Vamos recolocar Aqui Deixa-me só organizar isto aqui tudo Bom Neste momento estou a precisar mais do carvalho escuro Talvez a laje não Eu acho que a laje não estou a precisar Ah Não Eu não vou usar a laje Vamos colocar a laje Aqui Coloca Aqui Está tudo organizado É Está Está tudo organizado Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui a cerca também E bem Bom Como eu vos falei Eu pretendo deixar uma certa Distância Poderia levantar daqui ó Chegar aqui e levantar Mas Bom Ficaria reto Demais Eu pretendo colocar uma pequena Curvatura Aqui Antes de Fazer alguma coisa Então o que é que eu vou fazer Eu vou pular dois blocos Aqui ó Lembrando Vou pular dois blocos E vou colocar um Ok É Não Na verdade vou pular apenas um Só vai ficar muito afastado Vou pular aqui apenas um Ok Vou pular um E colocar aqui ó Ok É Não na verdade acho que vou colocar aqui assim ó Na diagonal É É Vou colocar aqui um na diagonal Vou pular aqui ó Vou pular aqui na diagonal Mas daqui um bloco mais para baixo É só colocar mais um Bom Daqui Eu vou colocar mais quatro para cima Ok Um, dois, três, quatro Ok Chegou aqui O que é que eu vou fazer Vou pegar aqui na escada Vou colocar uma aqui E uma aqui ó Ok Chegando aqui ó Vou virar para este lado Ok Basicamente fiz aqui uma pequena curvatura E daqui Vou continuar Com o bloco de pingueiro O tronco de pingueiro até aqui em cima Estão a vir aqui ó Uma pequena curvatura Aqui Só para ficar um pouquinho mais diferente Vamos continuar aqui Um, dois, três, quatro Na verdade Acho que tive uma ideia melhor Eu acho que tive uma ideia melhor Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui ó Uma escada Assim ó De cada lado Eu tive uma ideia um pouquinho melhor Acho que estou a gostar mais desta Minha nova ideia Bom E daqui ó Vou colocar um tronco aqui E um aqui Ok? Destes dois vai descer detalhes ali para baixo Bem Vou daqui Eu vou levantar aqui ó Mais dois Ok? Vou levantar mais dois Vou colocar agora mais uma escada aqui E uma escada aqui E uma aqui E agora coloco aqui mais dois Vão a ver? É Gostei ó Gostei mais deste detalhe Eu vou só ter que subir ali em cima Para colocar uma Para colocar aqui uma escada Uma escada É Acho que vou colocar aqui uma escada sim Não Eu queria meio que colocar uma escada que Como é que eu posso dizer? Que interligasse Bem que uma escada assim ó Deste Como é que eu posso dizer? Para a escada não ficar virada nem para este lado Nem para este Vou fazer só aquela pontinha ali Mas eu acho que não vou conseguir fazer isso Porque eu vou deixar a escada assim Vou deixar a escada assim Meu Deus do céu Quebra Quebra Vamos quebrar aqui também Para repetir O mesmo O mesmo detalhe Bom Adoro Machado Machado Nandarito com eficiência assim Que torna a minha vida muito mais fácil Bom Um Dois Três Quatro Agora Carvalho escuro Dois lados Ok? Uma De cada lado Ok? Agora Estes dois blocos estão aqui mais próximos Deixem-me só quebrar aqui este restinho Quebra Quebra Aí eu depois pego Coloca aqui mais dois Coloca ali a escada E agora uma escada aqui Uma escada aqui E uma escada aqui E daqui Sobe Mais dois Estão a ver? Ó Veja só a diferença com que ficou Eu talvez Bom o que eu pretendo fazer agora ali em cima Talvez seja meio que colocar mais duas lajes Eu de facto vou utilizar lajes Ok? Foi umas ideazinhas que eu fui tendo Bom E quando as ideias vem tem que se aproveitar Bom Deixem-me só subir Deixem-me só subir aqui Aqui ó Mais uma Até passar Aqui Quebra Assim ó Vá ver? Até passar E na frente eu vou colocar Alçapão Ok? Vou colocar uma alçapão Deixem-me só Colocar aqui ó Só para subir Coloca aqui Estou com preguiça de pegar o andain Estou com preguiça de pegar o andain Vai assim mesmo Ok? Não tem problema o machado netherite E eficiência 5 É rápido E se eu precisar restaurar Não tem remendo Então Bom Esse não é problema Bom Já fizemos isto Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar mais uma laje ali Ok? Mais uma laje aqui Assim ó Vou colocar uma aqui Uma aqui E uma aqui ó Fica melhorzinho Gostei Eu gostei Sim Ficou Ficou Espera aí Está errado aqui Está errado aqui É na linha de cima Aqui na linha de cima Isso Agora sim Está certo Vamos pegar aqui É aqui nesta linha aqui de cima Quebra Coloca aqui Nesta linha de cima Agora sim está certo Agora vou colocar mais um Aqui Aqui E mais um Aqui E mais um Malage Ali Alça Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Está certo Está certo Está certo fininha Vou levantar aqui Vou levantar aqui Uma coluna Aqui Vou colocar aqui até passar um Ok? Vamos descer Vamos ver que é para criar Este detalhe aqui E nem iré levantar aqui E nem iré levantar uma coluna Aqui ok? Também é aqui Vamos aproveitar Já levantamos Vamos aproveitar que já estamos com a faca e o queijo na mão E já A faca e a manteiga na mão Já levantamos Bom É Está anoitecer Está anoitecer Vamos dormir Ok? Vamos dormir E já já fazemos ali A janela Vamos então agora fazer A janela ok? Vamos então fazer aqui a janela Bom A janela Eu pensei em colocá-la Ocupando estes três Que na verdade Eu vou aproveitar estes blocos aqui Meu Deus O meu inventário está muito cheio Muito cheio Eu vou ter que guardar Muitos dos itens Eu não vou utilizar Nada disto Agora Coloca ali Vou deixar aqui apenas isto Estes blocos eu não vou precisar No momento eu não vou precisar Deixa-me guardar coisas que eu não preciso Guarda Guarda E guarda Vamos guardar isto aqui também E isto Vamos guardar aqui estas barras de ferro não Mas vou guardar estas aqui É muita coisa É muita coisa mesmo Bom Os alçapões Vou colocá-los aqui também Talvez utilize-se mais futuramente Estes aqui também vão ser guardados Vou guardar também já aqui os muros Aqui ó Eu preciso-me organizar Guarda isto aqui tudo novamente Aqui Vou deixar aqui estes muros Que estas lajes eu não vou precisar Então guardar Então guarda aqui Guarda aqui estas cercas Vamos ficar aqui apenas com o essencial Claro que nós temos uma padela no inventário Vamos contar aqui ó Um Vou aproveitar vou pegar este aqui também Ok? Quanto mais blocos eu consegui tirar da muralha Blocos que não visíveis Ok? Quanto mais eu consegui tirar melhor Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis É Aqui Aqui Na verdade São sete É São sete É Isso mesmo Aqui ó Vou colocar Escada Aqui assim Eu sei que estas Elas são viradas para dentro Mas estas aqui eu quero colocá-las viradas Para fora Ok? Para deixar um detalhezinho maior Aqui fora Aqui em cima eu vou quebrar mais uma linha Ok? Quebra aqui mais uma linha Vou colocar agora aqui Mais escadas Exatamente ó Aqui uma janela bem grande E aqui ó É só preencher com as barras de ferro Ok? Três Quatro Cinco Seis É Tá Tá Também ideal Coloca aqui Coloca aqui Aqui Tira Tira Aqui ó É exatamente Prontamos aqui já a janela feita Inclusive eu vou colocar detalhe aqui ao lado Dos lados da janela Vamos pegar aqui onde é que está A alça ponto de pinheiro Eu uso muito a alça ponto de pinheiro ali em cima e ainda vou usar muito mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E baixa Vamos ver Vamos ver Vou colocar aqui só uns detalhezinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis sete e oito E baixa Tios do céu Aquela ali ficou no lugar errado Vamos subir Vamos subir Isto é difícil Isto é difícil Consegui 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 Deste aqui Deste aqui Vai Para ali Isto mesmo Está tudo certo agora É está certo Inclusive eu pensei em fazer mais uma coisa Ok Assim consigo colocar mais um detalhezinho Só que vou ter que subir Preguiça de pegar os andames É É isso mesmo Preguiça de pegar os andames Eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui ó A cerca de pinheiro Vou colocar três aqui Alça Pão Eu queria agora usar o de carvalho escuro Ah meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte Guarda ali Esta escada no momento Guarda aqui Deixa-me só Guardar tudo É Só guardar tudo Depois em off Eu volto a pegar os materiais que eu vou precisar Aqui 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 Eu acho que vou deixar estes muros aqui Eu vou precisar deles Vou colocar aqui Na verdade vou precisar das cercas sim E vou precisar Aqui ó Alça pão Aqui é a alça pão de carvalho escuro Vamos só subir até lá em cima Vamos subir E colocar aqui Ui meu Deus do céu Sai E colocar aqui As alça pão É isso mesmo Ah Tive uma ideia Tive uma ideia Deixa-me ver se só consigo alcançar É Não dá Não dá Vamos fazer o seguinte Pegar aqui uma laje Vamos pegar aqui numa laje Quebra Sobe até lá em cima Novamente Sobe até lá em cima Sobe até lá em cima Quebrar este alça pão do meio e trocar pela laje Aqui Assim Fica Fica bonito Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui uma alça pão Aqui todos os recursos são importantes Vai Sai Ah Olha Bucou ali Ah Peguei de volta Já peguei Já peguei Já peguei Aqui Inclusive vou tirar estes dois Estes dois alça pões e colocar cerca também Ok Mas isso eu faço em off ok Isso eu faço em off Aqui em baixo Eu vou trocar também estes alça pões Tirar estes alça pões Guarda ali E vou substituir por escada ok Aqui ó Um detalhezinho adicional Eu gostei Eu gostei Ficou interessado Ficou Eu gostei do resultado Bom e para terminar Bom Aqui eu irei fazer o seguinte Muro 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 O importante é que vocês entenderam a ideia Como é que fazer isto Lá em cima ó E agora é só ir colocando as cercas Bom é isso mesmo Perfeito Perfeito Eu vou pensar em alguma coisa por aqui Por este lado Mas talvez eu nem coloque nada Talvez eu não coloque nada aqui Por causa destes detalhes aqui em cima Não dá para mexer muito ali Então para o momento Eu vou continuar isto aqui até lá em cima Basicamente irei repetir este mesmo processo Para este lado aqui da torre E obviamente irei fazer nas outras torres também E nós no próximo vídeo iremos começar a trabalhar aqui nesta parte De cima A torre Mas eu neste vídeo vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau Tchau